Boa tarde a todos e a todas. É com grande satisfação que o Centro de Estudos de Direito Municipal da PGM de Porto Alegre, então, recebe o professor Bruno Miragem para palestrar sobre um tema muito importante, o tema do nexo causal e responsabilidade da administração pública. O Dr. Bruno Miragem dispensa apresentações, mas o protocolo exige. Então, vamos a ela. O Dr. Bruno Miragem, então, é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos cursos de graduação e pós-graduação. Por nossa honra, é ex-procurador-geral do município de Porto Alegre, fez um grande trabalho à frente aqui da nossa PGM e também é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como essa atividade aqui é aberta ao público, mas também faz parte das atividades acadêmicas do Programa de Residência Jurídica da PGM, e em razão do cunho didático da nossa residência, eu sempre gosto de começar nossas atividades falando um pouco das obras do convidado. E o Dr. Bruno Miragem, ele tem uma vasta bibliografia, um autor destacado nacionalmente. Eu destacaria aqui, para iniciarmos então, essas obras na área do Direito Civil, esse aqui, Teoria do Direito Civil, Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. São obras de leitura obrigatória. Eu destacaria também o seu Curso de Direito do Consumidor, outra obra, sim, indispensável, já uma obra quase que um clássico nessa temática do direito do consumidor, uma obra indispensável. Mas também no campo do Direito Público, o professor Bruno Miragem tem uma outra obra também essencial, A Nova Administração Pública e o Direito Administrativo. Essa obra aqui, como vocês podem ver aqui pelas marcações, é uma obra que eu uso, utilizo no meu dia a dia. Quando sou demandado a manifestar em questões de autoindegação da administração pública, eu sempre recorro a essa obra, então eu recomendo a todos a leitura dessa obra aqui. Mas então agora, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. Bruno Miragem, que vai abordar o tema do nexo causal e responsabilidade de administração pública, que é um tema que tem uma importância não apenas teórica, mas também prática. Nós, procuradores municipais e os advogados em geral, muitas vezes se veem confrontados a respeito de questões envolvendo a responsabilidade civil. E dentro do campo da responsabilidade civil, um dos temas mais tormentosos é o tema do nexo causal. A razão pela qual eu fiquei muito feliz quando o Dr. Bruno, então, sugeriu esse tema da sua palestra. Dr. Bruno, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, Dr. Rafael Ramos. Um prazer, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui com os colegas na Procuradoria de Auto Município, que é uma instituição pela qual eu tenho um carinho e um reconhecimento muito grande. Tive a oportunidade de estar com os colegas durante algum tempo, e onde tenho grandes amigos, já tinha antes da minha passagem, e colhi outros tantos nesta minha passagem pela Procuradoria. Cumprimentar também pelo Programa de Residência Jurídica, que é inovador e tem sido destacado como um modelo para outras instituições, comparativamente, um modelo que tem se comprovado muito acertado. Quero aproveitar para deixar um abraço aqui aos meus amigos procuradores, especialmente ao nosso procurador-geral, Roberto, meu amigo querido, e toda a equipe da Procuradoria, servidores também, e dizer, então, que a escolha do tema se deve exatamente à percepção de que, como disse o doutor Rafael, esse é um tema difícil. Difícil seja do ponto de vista da sua compreensão teórica, enfim, doutrinária, mas, sobretudo, difícil no exame casuístico mesmo, seja pela jurisprudência, seja naquilo que é a tarefa, especialmente na advocacia pública, a defesa do Estado e o reconhecimento, por vezes, sem prejuízo, do reconhecimento, por vezes, as situações em que, porventura, de fato, a administração, o Estado de sentido amplo, no caso aqui o município, deve reparar danos, porque aqui sempre uma regra de ouro da advocacia pública é de que ela faz a defesa da legalidade, de modo que não é uma defesa inopina das posições da administração, daquelas situações em que a administração deve, porventura, responder, e que isso é notório, nada impede a própria advocacia pública de orientar o gestor nesse sentido, prevenindo, inclusive, danos, ou reduzindo os custos da própria responsabilidade que se identifique. Mas o tema do nexo causal, como disse, é um dos temas mais difíceis da teoria geral da responsabilidade civil como um todo. No que refere à responsabilidade da administração, nós sabemos, todos que estudamos esse tema, com maior ou menor atenção, mas sabemos que ele é um tema que toca diretamente tanto o direito administrativo quanto o direito privado, o direito civil. Há aqui algumas disputas terminológicas entre administrativistas e civilistas, se o tema da responsabilidade está mais lá do que aqui, se está mais no direito administrativo, menos no direito civil, vice-versa, mas o fato é que é discutível que o direito administrativo aqui domina, há uma relação de administração que é a base para o reconhecimento dessa responsabilidade, entretanto, os conceitos da relação de responsabilidade são conceitos que, por razões diversas, históricas, contextuais, acabaram sendo forjados no direito civil. Portanto, quando nós fazemos, primeiro, aquela tríade famosa da conduta ou atividade do dano e do nexo causalidade entre eles, isso, tradicionalmente, é examinado no direito civil, na teoria da responsabilidade civil do direito civil. Agora, naturalmente, a própria responsabilidade da administração na evolução que ela tem, especialmente, que não é uma evolução tão longa do ponto de se comparada à tradição do próprio direito privado ou de outras figuras. Nós vamos falar de responsabilidade da administração muito recentemente, coisa aí de 200 anos, um pouco menos, responsabilidade por danos causados aos administrados, aos particulares. Mas, antes disso, a ideia conhecida de todos, de que o Estado, como o livre formador do direito, o livre criador do direito, não responderia pelas regras que ele próprio tem na prerrogativa de criar. O rei não erra, não pode errar, para usar aquela fórmula, aquele anglicismo também que é conhecido. Mas, um tema do nexo causal, ele é um tema, na verdade, que se desenvolve no direito civil, mas também não é, originalmente, um tema que tem, digamos, a sua sede primeira no direito civil. O tema da causalidade das ações, a relação entre causa e consequência jurídica, entre uma lesão a direito e uma consequência que vai merecer uma resposta desse mesmo direito, é um tema que nasce e se desenvolve no direito penal. Porque, lá no direito penal, a causalidade é decisiva. Lá no direito penal, na medida em que eu não tenho a possibilidade, ou pelo menos é extremamente mais restrita, a possibilidade de presunções sobre fatos, a dúvida milita sempre em favor do réu, lá no direito penal, a preocupação com a identificação, ou com as técnicas de identificação da causalidade entre ações humanas, e condutas humanas, e resultados tomados, como digam de sanção, vai fomentar, no século XIX, o desenvolvimento de uma série de teorias, que serão as famosas teorias da causalidade. Essas teorias da causalidade, que nascem no direito penal, elas serão recebidas no direito civil, recebidas na responsabilidade civil, algumas delas, algumas, como disse, sem grandes distinções, outras, com as peculiaridades que são próprias da responsabilidade civil em relação à responsabilidade penal, mas todas elas buscando delimitar o quê? Delimitar uma cadeia de causalidade, uma cadeia de relações de causa e efeito entre eventos que se identifiquem como eventos sobre os quais incide a norma jurídica. Essa delimitação causal, antes de uma determinação a priori do direito, ela não deixa de ser uma estratégia do próprio direito para fazer incidir as suas normas. Sabemos, nas cadeias causais, no direito que é uma ciência que se utiliza fortemente da argumentação, essas cadeias causais, elas podem, via argumentativa, certo talento argumentativo, serem estendidas de forma sinuosa para a direção de se imaginar. Com muita facilidade, qualquer um de nós, por argumentos que vão se encadeando, vamos atribuir a responsabilidade por danos ou por eventos quaisquer, a quem se imaginar ou a quem se desejar. Era preciso, e é preciso estabelecer uma certa lógica, um certo método neste reconhecimento de causalidade, das relações de causalidade que importam para o direito. E aqui vai uma primeira constatação. A relação de causalidade jurídica não se confunde, sabemos todos, com a relação de causalidade fática. o direito, quando pega os fatos da vida e traz para a norma, interpreta e aplica a norma, ele vai, primeiro, eleger alguns fatos em detrimento de outros e qualificá-los, de modo a dizer que alguns são mais importantes do que todos. Para fazer isso, evidentemente, que a causalidade física, a causalidade naturalística, ela é importante, as coisas como acontecem na natureza, como é na natureza das coisas, mas sempre vai haver uma valoração, sempre vai haver uma qualificação pelo intérprete ou pela norma, de modo a identificar, a tornar, como assim, certos eventos mais relevantes do que outros, certas situações mais importantes do que outros. e nisso estará a origem da aplicação, ou da eleição, melhor dizendo, e a aplicação das teorias da causalidade na responsabilidade civil. São várias as teorias que nós estudamos, inclusive, quando nós estudamos esse tema nos cursos de graduação, em pós-graduação, enfim, quando estudamos academicamente, inclusive, se limitam algumas teorias, alguns vão estudar seis ou sete teorias, até se chegar a uma fórmula, não vou cansá-los com as teorias todas, mas até chegarmos a uma fórmula que mais ou menos está presente em todas as afirmações sobre esse tema, de que das várias teorias da causalidade, o direito brasileiro vai adotar duas delas, ou pelo menos uma combinação de duas delas, se não, muitas vezes, alguns vão, inclusive, vão atribuir uma exclusiva teoria da causalidade. Que teorias são essas? Que são as teorias consideradas, aplicadas, reconhecidas para atribuição de responsabilidade no direito brasileiro. Segundo alguns, a teoria, uma, seria a teoria da causalidade adequada. Segundo outros, os quais me incluo, seria uma combinação entre a teoria da causalidade adequada e a teoria, ou chamada interrupção do lexo causal, ou teoria do dano direto e imediato. Dizendo só isso, poderia se pensar, puxa vida, não tem importância nenhuma, já está respondido. Aí é que começam os problemas, ao contrário. Aí é que começam os problemas. Primeira coisa, teoria da causalidade adequada. Como é que eu explico essa teoria? Não vai faltar pessoas que vão dizer o seguinte, a teoria da causalidade adequada é aquela que elege como causa para o dano a que melhor contribui para a sua realização. Até aí, faz aquilo que é muito comum às vezes entre nós juristas, que é dizer qualquer coisa e não dizer nada ao mesmo tempo. Se a causalidade adequada é a melhor contribui ou a que é a mais adequada para a realização do dano e a que melhor contribui com a realização do dano não diz nada. De fato, a primeira grande ideia da utilização dessas teorias é dizer o seguinte, olha, para efeito da imputação de responsabilidade jurídica, no caso, responsabilidade civil, responsabilidade pela reparação de danos, mas também lá na responsabilidade penal, é preciso se identificar uma causa, uma causa prevalente. Há muitos fenômenos, há muitos fatos que são multifatoriais, que são muito, que são, que observam diversas causas, e isso é da natureza das coisas. Agora, para efeito de identificar alguém, e é para isso que servem essas teorias, e responder a pergunta se a pessoa será identificada, quem vai se imputar a responsabilidade, responderá ou não, se imputará ou não a responsabilidade por reparar danos sofridos por outra pessoa, ou por sofridos pela vítima, é necessário aqui se identificar uma causa, dentro das teorias unitárias, teorias monístas, tem que ter uma causa, se tiver várias, não se chega àquele indivíduo que porventura vai ter que responder. um segundo aspecto que tem a ver não com a netos causal e não com as teorias, mas com a própria função da responsabilidade por danos, por que nós temos um regime de responsabilidade civil, por que nós temos um regime que estabelece uma série de hipóteses em que alguém deve responder por danos sofridos por outras pessoas, a partir da noção de causa, mas não apenas, há uma infinidade de hipóteses legais em que se imputa a responsabilidade a pessoas que são diversas do causador do dano. Isso não é diferente, inclusive, da própria responsabilidade da administração, em muitas situações a administração responderá por danos que não foram causados por ela, administração, pessoas jurídicas, mas por pessoas em circunstâncias em posições jurídicas determinadas e que lhe atribuem a posição de imputação de responsabilidade. Por que a gente faz isso? Essa é uma outra pergunta. Bom, a responsabilidade civil não deixa de ser, e eu insisto sempre nisso, é quase um manta em termos de responsabilidade, ela não deixa de ser um modelo da distribuição, um modelo de distribuição dos custos dos riscos da vida em sociedade. Viver em sociedade tem risco, e os riscos dentre outros são riscos de danos, de sofrer danos ou de causar danos, e isso implica custos. O que fazem as regras de responsabilidade? Distribuem esses custos. Distribuem esses custos de diversas formas. A forma clássica que vem do século XIX é a imputação fundada na culpa que nós todos conhecemos. Claro que a culpa aqui também, uma questão de tradução, acabou sendo interpretada e consagrada em certa visão do direito como um elemento subjetivo, uma motivação, a ideia da culpa subjetiva, portanto, a negligência, a imprutencia, o tolo, a má fé, mas que, na verdade, nem precisa chegar tanto, nós é que fizemos essa interpretação mais subjetiva, a culpa aqui como uma falha, uma falha de comportamento, uma falha de convívio, uma falha de cuidado. Por que que falhou, por que que não falhou? Por vezes, essa motivação não é necessariamente relevante, mas uma falha num comportamento esperado, o que vai dar origem, inclusive, hoje, algumas décadas, é a noção de culpa objetiva, que é uma expressão que parece uma contradição em termos, mas não é. Na verdade, a falha num comportamento esperado daquele agente naquela circunstância, naquelas circunstâncias em que se encontrava. Pois bem, esse modelo de distribuição dos custos, dos riscos da sociedade vai ter no nexo causal, a sua pedra de toque. Por quê? Porque vai dizer o seguinte, olha, se a teoria prevalente é a teoria da causabilidade adequada, e essa ideia de causabilidade adequada, justamente, sendo tautológico, a causa que melhor contribui com a realização do dano, vem a pergunta seguinte, como se identifica esta causa que melhor contribui com a realização do dano? Ela é uma identificação intuitiva? não pode ser, em direito nada pode ser intuitivo. Ela tem que exigir um método, que é um método que vai garantir a isonomia, um método que vai garantir, portanto, uma igualdade entre pessoas que venham a ser responsabilizadas, passíveis de responsabilização. E esse método, então, é que vai ser oferecido exatamente por esta segunda teoria, que é a chamada teoria da interrupção do nexo causal ou também chamada, especialmente por influência do direito civil brasileiro e da regra expressa do artigo 403 do Código Civil Brasileiro de teoria do dano direto e imediato. Vocês lembram? O artigo 403 do Código Civil refere que lá nas perdas e danos o devedor responderá apenas pelos prejuízos efetivos e os lucros recentes por efeito dele direto e imediato. E é essa fórmula por efeito dele direto e imediato que vai mais ou menos batizar ou fundar o batismo da teoria da interrupção do nexo causal também como teoria do dano direto e imediato. E parte de uma ideia que é justamente uma distinção que é feita em alguns sistemas como o direito italiano não só mas mais evidente que é a distinção entre duas situações de dano aquilo que nós vamos chamar de dano evento que seria a lesão por exemplo uma lesão a direito e o dano consequência que é aquilo que decorre da lesão então alguém violar o meu direito não implica necessariamente num universo de consequências danosas a lesão a direito por si só merece respostas pelo ordenamento jurídico agora a extensão dessa resposta a dimensão dessa resposta e mesmo a ideia de se vai haver reparação pecuniária para dar o exemplo típico da responsabilidade civil ou não dependerá do que? dependerá exatamente da extensão do dano que esta lesão a direito tem a causar a ideia do dano consequência claro que há algumas situações nós estudamos em que se identifica uma presunção de dano há muitas situações em que nós usamos falar do dano em si mesmo em reípsa especialmente um exemplo mais óbvio sempre citado dos danos à personalidade ou atributos da personalidade usou indevidamente a imagem de alguém há um dano em si mesmo um dano em reípsa presume-se o dano não importa saber se o sujeito sofreu não sofreu perdeu não perdeu perdeu o dinheiro eventualmente até ganhou ficou famoso não importa o que importa é que houve uma lesão a um atributo de personalidade se utilizou a sua imagem sem autorização logo reconhece a exigência de uma reparação eu trabalho exclusivamente aqui na figura do dano evento a lesão à direita se confunde com a própria com a própria condição para a resposta ou seja para a responsabilização para a reparação por danos mas regra geral não é assim regra geral eu tenho a lesão à direita e dessa lesão à direita surgem consequências são consequências que vão tanto do ponto de vista existencial ou extra-patrimonial vamos dizer a integridade psicofísica do indivíduo até danos patrimoniais típicos que são aqueles sobre os quais se refere inclusive mais diretamente o artigo 403 do código civil que são os tais danos emergentes os prejuízos atuais e os lucros cessantes aquilo que a pessoa razoavelmente deixou de ganhar pois bem nessa relação entre dando evento e dando consequência que é o que está na gênese do artigo 403 e que de certa maneira até está de forma mais clara no código civil português onde o código brasileiro se inspirou para tratar desse tema o artigo 563 do código português ele é mais direto diz a obrigação de indenização só existe em relação àqueles danos que o lesado provavelmente não teria sofrido se não tivesse havido a lesão só se devem reparar só são reparáveis os danos que o lesado que a vítima não teria sofrido se não tivesse sofrido a lesão se não tivesse havido a lesão dando evento dando consequência aqui fundamentalmente o que que seria esta onde é que entraria esta segunda teoria da interrupção do nexus causal exatamente num método uma metodologia que vai fazer com que as causas todas e aliás para ser mais preciso tecnicamente as condições todas que se relacionam com o dano sejam reconhecidas ou sejam organizadas claro tudo isso é uma operação mental ideal em sequência e num exercício de retirada hipotética de cada uma destas causas a resposta pergunta olha na ausência desta condição o dano ainda assim teria ocorrido e esta a resposta a esta pergunta desde o evento danoso e dali para trás na cadeia causal dos diversos eventos que se encadeiam inclusive cronologicamente para efeito de determinação do dano se faz uma operação mental eu retiro a condição e pergunto esse evento ainda assim teria ocorrido se a resposta for sim aquela não é a causa é uma condição se a resposta for não olha sem este evento o dano não teria ocorrido bom então aqui eu tenho a causa e a primeira resposta positiva a esta pergunta elimina naturalmente as condições posteriores ou precedentes as condições precedentes essa é a teoria da interrupção do net causal do ponto de vista teórico eu explico isto em um parágrafo do ponto de vista teórico nós explicamos eu fiz um painel um pouquinho mais amplo mas é possível se explicar em duas ou três frases a combinação da causa adequada a causa que melhor contribui para indicar que é uma que é preciso identificar a teoria unitária da causalidade uma teoria unitária da causalidade e a segunda teoria para dizer como é que eu identifico com esta operação mental até aí estamos livres até aí não há grandes discussões o problema como eu disse estará quando eu traduzo isso e busco aplicar estas teorias ou este raciocínio para os fatos mais diversos para os litígios para as demandas para os eventos nos quais resultarão pretensões procedentes ou não de eventuais ou alegadas vítimas em relação a uma reparação devida e direcionada a uma determinada pessoa tomada como lesante ou como responsável pela reparação coincidentemente ou não no direito brasileiro as discussões sobre a teoria da causalidade acabaram tendo protagonismo exatamente em casos envolvendo a responsabilidade da administração isso explica por que em relação a responsabilidade da administração tem tantas ações de reparação civil tantas ações indenizatórias no âmbito das relações civis e a discussão mais precisa desses conceitos se deu em casos envolvendo se dá até hoje em casos envolvendo a responsabilidade da administração por que razão isso ocorre claro há razões circunstanciais inclusive o próprio preparo disposição da advocacia pública muitas vezes levar essas questões até as condições superiores e as condições materiais mesmo que tem para fazer isso mas o fato é de que nas relações do direito privado pelo fato de se admitir em muitas situações certas presunções certas de algum bom tempo para cá pelo menos 30 anos distribuições de ônus probatório mais favoráveis à vítima em outras situações a discussão em muitas dessas situações e a confusão não é eliminada até hoje acaba por vezes confundindo nos fatos e no exame dos fatos aquilo que é nexo de causalidade e aquilo que é culpa que é o fator de imputação não é incomum isso acontecer de outro lado também não é incomum em muitos casos simplesmente chamado a motivar de que modo identificou a responsabilidade imputou a responsabilidade a A ou a B o intérprete o juiz ele invoca a teoria normalmente da causalidade adequada mas não explica não fundamenta não motiva não explica ao aplicar a teoria por que aquela causa eleita é adequada ou não ou sequer a identifica ou sequer a individualiza frente aos vários eventos que envolvem uma determinada situação de responsabilidade no caso da administração pública entretanto e da responsabilidade da administração nós temos um componente que é inafastável desse debate é exatamente o fato de que aqui também por diversas teorias mas de forma prevalente aqui didática especialmente por razão do risco administrativo não vou nem trabalhar com outros fundamentos nós temos a 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 do estado por danos causados aos particulares nosso célebre artigo 37 para o processo da constituição reproduzido também na legislação civil responde independentemente de culpa bom se responde independentemente de culpa a discussão sobre culpa e causalidade já fica já fica inconfundível se responde independentemente de culpa eu já não discuto culpa entretanto a própria jurisprudência vai dizer o seguinte olha não discutir culpas seja uma responsabilidade objetiva não é um princípio absoluto de responsabilização da administração são o primeiro argumento que está parece uma obviedade mas que o supremo tribunal cita até hoje é uma frase reiterada recorrente nos acordos do supremo tribunal em matéria de responsabilidade da administração a responsabilidade da administração não é um princípio absoluto querendo dizer o que eu afastar a culpa não significa presumir ou atribuir qualquer tipo de presunção de causalidade são coisas diferentes muito bem são coisas diferentes vem a segunda pergunta a causa determinante para a responsabilidade da administração ela vai necessariamente ter que ser demonstrada essa é uma demonstração de novo é um juízo naturalístico mas é um juízo jurídico também que no caso da administração pública especialmente brasileira envolve o próprio perfil do estado brasileiro que perfil é esse é o perfil de um estado que vem gradualmente ao menos desde a constituição de 1934 até se pode dizer de 89 mas é de 1934 seguramente para cá acumulando deveres em relação aos cidadãos deveres especialmente deveres que fogem daquele modelo tradicional das funções típicas de administração exercícios de poder de polícia e prestação de serviços públicos diretos e vão acumulando serviços públicos e prestações públicas de tempos em tempos então os deveres que a administração deve cumprir frente ao cidadão se somam e crescem historicamente gradualmente isso não é segredo para ninguém ao longo do tempo a garantia de direitos aos cidadãos corresponde em inúmeros casos em inúmeras situações na maior parte das situações na imposição de deveres à administração desde os deveres típicos de prestação até novos deveres de prestação que vão de prestação material inclusive que vão se acumulando pois bem nessas situações os senhores conhecem melhor do que eu a administração pública o estado brasileiro não consegue desempenhar satisfatoriamente o atendimento desses deveres todos e isso do ponto de vista de uma racionalidade jurídica distrita implica exatamente num ilícito e num ilícito que poderia ser imputável imputável sobre diversos aspectos posso imputar isso na perspectiva da responsabilidade da gente da responsabilidade administrativa da gente da responsabilidade política da gente e posso eventualmente na responsabilidade civil portanto a responsabilidade de reparação de danos decorrente do desatendimento do dever consagrado juridicamente seja pela construção pela legislação etc com isso o desafio de se estabelecer o nexo causal como o filtro determinante para a responsabilidade da administração se acentua na jurisprudência em que situações estando naquelas situações em que há o descumprimento de um dever reconhecido conferido à administração por atos próprios seus ou de seus agentes os chamados atos comissivos e a responsabilidade comissiva da administração seja por atos que ela pratica usando danos até outras situações mais difíceis e mais teoricamente do ponto de vista teórico mais difíceis que são as hipóteses de desatendimento de deveres positivos pela omissão ou inação da administração deveria fazer e não fez portanto as hipóteses de responsabilidade da administração por omissão e a falha por omissão eu não vou entrar aqui não é momento não há tempo necessariamente precisa de uma discussão mais profunda de várias diversas variantes desse raciocínio que nós estamos falando e variantes inclusive com influência do direito de outro sistema jurídico mais famosa pela falta do serviço do direito francês da falha do serviço e ali vai ter a exigência de um elemento subjetivo presente ou presumido não entramos nisso entramos basicamente nos restringimos ao nexo de causalidade e aí essas discussões vão para a justiça exatamente na tentativa de ao se separar culpa de nexo de causalidade se identificar entre o dano evento ou a lesão a direito ou a violação a dever jurídico e a consequência danosa uma relação de causalidade uma relação de causalidade ou o dano alegado o dano que se pretende reparar uma relação de causalidade o caso mais famoso até pouco tempo atrás é um caso que inclusive se é replicado em outras situações julgadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal é aquele famoso famosa decisão do início da década de 90 do Supremo Tribunal Federal que envolveu a pretensão de cidadãos que tinham sido vítimas de um crime cometido por um indivíduo foragido do sistema penitenciário no estado do Paraná de responsabilizar o estado pelo crime que haviam sofrido salvo em grande era um assalto um assalto com uma certa violência em que essas pessoas essas vítimas do assalto na medida que não poderiam imaginar ou pretender reparação civil reparação pecuniária dos criminosos que eram criminosos sem patrimônios sem condições de responder patrimonialmente pelos danos causados mas buscaram identificar na conduta do estado na medida em que um dos participantes do crime era foragido do sistema penitenciário uma responsabilidade do estado pelo crime que sofreram pelo crime que sofreram aqui naturalmente há a tentativa o argumento fundamental de reconhecer ou de buscar atribuir ao estado uma omissão específica ou seja havia um dever qual era o dever o dever era manter o sujeito que estava condenado criminalmente preso tinha uma pena privativa de liberdade estava cumprindo essa pena privativa de liberdade no estabelecimento do estado e evadiu-se o estado portanto não conseguiu assegurar o cumprimento da sanção por esse criminoso e porque ele fugiu da cadeia ele conseguiu em seguida assaltar a família a família que exatamente então as vítimas estabeleceu uma relação de causalidade entre o crime sofrido e a violação do dever específico do estado de manter esse indivíduo preso essa questão tramitou todo o nosso sistema de recursos chegou ao Supremo Tribunal Federal e um famoso recurso extraordinário que veio a ser julgado pelo ministro de relatoria ia ser julgado na relatoria do ministro Moreira Alves e o ministro Moreira Alves houve aqui uma raríssima felicidade além de ser um ministro respeitadíssimo do Supremo Tribunal Federal era um sujeito titular de direito civil conhecedor de direito civil direito romano publicista conhecido então ele tinha uma formação em que ele examinando a questão era o seguinte isso aqui é um problema de causalidade e sendo um problema de causalidade a pergunta é uma só se o sujeito não tivesse fugido da cadeia se esse sujeito se esse criminoso não tivesse evadido portanto se o estado do Paraná não tivesse descumprido o seu dever de assegurar que ele permanecesse privado de liberdade no tempo da sentença o assalto ainda assim teria ocorrido essa é a pergunta pelas circunstâncias do caso a resposta que chegou o ministro foi sim teria porque primeiro foi um causal com uma quadrilha não foi um sujeito isolado não foi uma quadrilha e o sujeito esse que participava da quadrilha não teve nenhum papel de planejamento de liderança ou coisa que o vai o assalto teria acontecido provavelmente sem ele e aí nesse caso inclusive que o próprio ministro vai dizer no direito brasileiro as teorias para explicação da nexcausalidade são a teoria da causalidade adequada mas temperada combinada com a teoria da interrupção do nexcausal tomando aqui um aporte doutrinário de um autor importante de direitos e obrigações foi inclusive o autor da parte do livro de obrigações do código civil do projeto que era o professor Agostinho Alvim então nesse caso se afastou se excluiu a responsabilidade do Estado exatamente se utilizando essa noção de nexcausal em que a retirada da causa da condição da violação do dever de omissão específica do imputado da pessoa de direito público imputada não eliminaria o dano consequência não eliminaria o dano sobre o qual se pretendia indenização esse raciocínio acabou então neste caso acabou sendo replicado e é replicado até hoje com variáveis na jurisprudência seja do Supremo Federal seja do próprio Supremo de Nova Justiça quando Supremo de Nova Justiça ainda que considere alguns limites técnicos para conhecer dos fatos especialmente a ideia de que há um limite de conhecimento e recurso especial sobre os fatos da causa ou um rejulgar dos fatos da causa mas ainda assim quando possível se pronuncia ainda que por opter dictum trazendo essas teorias e isso se replica em outros casos recentemente houve um conjunto de casos levados a julgamento no Supremo de Nova Justiça por exemplo envolvendo brigas de alunos brigas de estudantes em escolas públicas e uma discussão interessante aqui também esse é um outro tema interessante que é a distinção por vezes que nós vamos estudar a responsabilidade quando envolva relação de administração e da responsabilidade quando envolva uma relação eminentemente privada e por exemplo coincidência do código de defesa do consumidor que vai estabelecer uma atribuição mais grave aos deveres dos chamados fornecedores mas aqui nesse caso briga em escola pública basicamente dois alunos dois ou mais que se enfrentaram fisicamente um deles acabou se ferindo perdendo a briga e se imputa ou se busca imputar a vítima ou os responsáveis pela vítima buscam imputar aos professores aos diretores da escola e consequentemente ao Estado a responsabilidade pelos não sofridos por aquele aluno fundamentalmente estava dentro da escola portanto estava a rigor sob embora não tecnicamente em dever de custódia escrito da escola mas ainda assim sob a responsabilidade da escola do Estado de agentes públicos do Estado e acabou se ferindo e portanto acabou se ferindo e se identifica ali uma omissão do Estado impedir a briga ou de disputa ou de impedir a lesão nestas situações o que que vem dizendo o Supremo Tribunal de Justiça majoritariamente e aliás é um precedente também do ministro do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal mas olha nesses casos todos não se está demonstrando não está demonstrado primeiro uma omissão específica do Estado nesses casos ele teve uma briga eu não tenho como exigir uma supervisão imediata e direta e permanente desses alunos dentro da escola e a causa determinante dos ferimentos não é uma omissão específica do Estado não caracteriza a omissão específica do Estado a causa imediata a causa determinante é eventualmente o outro aluno que feriu não é o Estado então aqui há uma ideia de afastamento do nexo causal entre uma eventual falha atribuída ao Estado em outras situações onde esse dever de custódia é mais severo essa discussão também se põe notadamente nas situações trazidas na jurisprudência também em que dos presos as pessoas que estão em estabelecimentos penitenciários em estabelecimentos prisionais o primeiro grande exemplo ou o segundo grande exemplo pessoas que estão em estabelecimentos hospitalares hospitalares de não só há casos interessantes inclusive na jurisprudência situações de pessoas com distúrbios psíquicos enfim tratamento estabelecimentos próprios de saúde mental mas não apenas também estabelecimentos hospitalares estabelecimentos de saúde públicos normais de outras enfermidades não cuidado especializado com algum tipo de enfermidade e nessas situações se reconhece tanto num caso quanto num outro dever de custódia e nesse dever de custódia ao se reconhecer esse dever de custódia que danos decorrentes danos consequências decorrentes de uma eventual lesão de uma eventual violação desse dever de custódia situações de responsabilização exemplo clássico dos casos o suicídio do preso a fuga do paciente são os dois exemplos clássicos dessas justificações o suicídio do preso a fuga do paciente no suicídio do preso as circunstâncias fáticas vão importar porque há tanto acórdãos indicando a violação de um dever de custódia e a responsabilidade do estado o preso na custódia do estado não pode se suicidar só tem que impedir tem que identificar e tem que impedir mas há também decisões que dizem não que há uma obrigação cujo há um dever por exemplo cujo cumprimento estrito se torna impossível assegurar pelo estado não tem como policiar a todo momento em 100% dos momentos aquele peso pode evitar pode tomar as providências máximas para evitar um eventual suicídio identificar um eventual transtorno distúrbio tratar esse distúrbio mas não simplesmente responder por toda e qualquer circunstância e as circunstâncias valem no caso do do paciente aqui é um colorido de hipóteses na jurisprudência que nos permitem examinar muito de forma muito fina essa presença ou não do nexo causal lá desde uma situação da situação de um paciente que foge do hospital e foge correndo e atropelado no estacionamento do hospital uma situação curiosíssima que foi julgada pelo Supervalutário de Justiça o paciente queria sair queria ter alta não tinha alta médica ele resolveu ir embora para não ser contido pelos servidores ali do próprio hospital ele saiu correndo e ao sair correndo desavisadamente acaba atropelado no estacionamento nessa situação vem a pergunta qual é a causa determinante há uma violação de dever específico da administração que afinal de contas olha verificando um risco de fuga verificando um risco de descumprimento fuga tem sentido amplíssimo um risco de descumprimento das regras próprias as quais se submete o paciente que são regras de direito administrativo em relação a própria conduta o próprio comportamento da fruição desse serviço público de saúde e o cuidado na segurança desse paciente e dos demais pode ser que ele não tivesse sido atropelado pelo carro no estacionamento podia ser ele mesmo atropelando alguém derrubando a maca com outro paciente é uma coisa que vale portanto uma segurança que é de todos há regras administrativas na prestação desse serviço público de saúde que deve ser observado por todos e nesse sentido uma omissão dos agentes públicos uma omissão do Estado no fazer cumprir e no antecipar eventualmente esse comportamento lesivo do paciente que acabou sendo prejudicial ele próprio ou não há uma omissão específica fundamentalmente aqui ou não na questão do atropelamento do estacionamento se vai entender que não o Estado não pode ser aqui o risco administrativo que funda a responsabilidade objetiva do Estado não elimina excludentes de responsabilidade que são excludentes inclusive de causalidade quando nós falamos nas excludentes famosas excludentes de causalidade fato exclusivo da vítima fato exclusivo de terceiro caso fortuito ou de força maior por mais que a legislação até no caso de caso fortuito de força maior no código civil faça referência à culpa que não exclui a culpa de inadimplemento mas na verdade aqui são quatro situações que excluem o nexo de causalidade o fato determinante para o dano não será a conduta do agente imputável o fato determinante para o dano vai ser ou aquele evento irresistível no qual não pode evitar impedir que seria caso fortuito de força maior ou o fato exclusivo de terceiro ou o fato exclusivo da vítima ou o fato exclusivo de terceiro ou o fato exclusivo da vítima o fato exclusivo de terceiro inclusive aqui também é de notar que ele em muitas situações em um número crescente de situações não só na responsabilidade do Estado mas na responsabilidade civil em geral ele acaba cedendo isso vamos falar de uma jurisprudência de pouco mais de 20 anos para cá aplicando o entendimento doutrinário um pouco mais anterior mas que não era tão prestigiado que é exatamente o reconhecimento daquela distinção entre uma outra terminologia que se vai chamar de fortuito interno e fortuito externo ou seja trocando assim sendo muito didático e sintético o fortuito interno que seriam situações ou eventos probabilidade de eventos que imperam um risco inerente a determinadas atividades e o fortuito externo seriam eventos completamente estranhos a qualquer capacidade de reação e tampouco seriam situações íncitas ou naturais ou conaturais ou comuns à atividade realizada pelo sujeito imputável então no fortuito interno esse risco inerente nós teríamos hipóteses de imputação de responsabilidade para a qual não embora fatos aos quais não é a administração a quem deu caos ou o sujeito imputável ainda assim ele deveria responder por estes fatos essa é uma discussão momentosa em diversos acordos do Superior Tribunal de Justiça em diversos temas aliás é objeto inclusive de súmula do Superior Tribunal de Justiça em matéria de responsabilidade civil das instituições financeiras na súmula 479 mas no que se refere à responsabilidade da administração dos concessionários de serviços públicos há uma série de acordos mais recentes do Superior Tribunal de Justiça em matéria de responsabilidade do transportador do concessionário de transporte notadamente no ferroviário dos trens urbanos naquelas hipóteses de assédio sexual de assédio especialmente assédio a mulheres cometidas por outros passageiros vagões de trem que foram questões levadas ao conhecimento do judiciário e notadamente do Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça São cinco seis acordos a esse respeito vai exatamente opor essa discussão do que é fortuito interno e do que é excludente e própria de responsabilidade por fato de terceiro e por que nesse caso e por que nestes casos de transporte por uma razão que os senhores devem imaginar a responsabilidade do transportador tradicionalmente ela é uma responsabilidade objetiva pelo atendimento de uma obrigação de resultado e que abrange também a famosa obrigação de incolumidade tocando em bom português é dizer o seguinte a responsabilidade do transportador é de transportar o passageiro ou a coisa da origem ao destino em condições de segurança e sem afetar a sua integridade do nosso modo é isso isso vem de entendimentos do próprio contrato da doutrina do contrato de transporte desde o século XIX e da jurisprudência brasileira ao menos desde os anos 40 no mínimo jurisprudência de estrutura do não federal depois foi súmula dos anos 50 súmula que está aí até hoje a responsabilidade o transportador responde pelo ciclo do resultado como diz uma obrigação de resultado que abrange o cumprimento da finalidade do contrato e a incolunidade pois bem nessa situação o já cheguei eu ultrapassei meu tempo mas nessa situação o transportador responde inclusive numa contratação consagrandíssima frente a fatos de terceiro essa é a ideia fatos de terceiro não é causa excludente na responsabilidade do transportador e aí essa discussão foi para o STJ e o STJ disse o seguinte não mas só para o treino nesses casos nós estamos falando de um passageiro dentro de um vagão de treino que assediou um outro passageiro ou uma passageira nesses casos se busca imputar o concessionário do serviço com base na responsabilidade objetiva do Estado se eu tratar isso como venho tratando a justificência como chamado fortuito interno o chamado risco inerente não é possível entender estes casos segundo a justificência como um risco inerente ao transporte a natureza da atividade e aqui há um por que eu trago esse caso porque ele é um caso específico de transporte concessionário mas ele tem racional que pode se expandir para outros casos de responsabilidade da administração o risco inerente à atividade ou até por que não dizer o próprio risco administrativo tem a ver com aquelas condições que estão relacionadas à própria natureza da prestação não há elementos completamente estranhos a esta prestação no caso aqui olha o risco inerente à atividade de transporte é sei lá se o trem perdeu uma roda uma roda uma roda se falta luz etc e tal que tenham a ver com a prestação em si mas não quando um terceiro se uniscui participa da realização do dano sem qualquer tipo de interferência ou possibilidade de interferência do concessionário do serviço e aí disse o STJ aqui afasta a nex com a gravidade aqui é fato típico de terceiro exclusivo de terceiro não há responsabilidade dizendo isso meus amigos eu trago a vocês tentei trazer alguns casos acabei avançando há outras questões da maior relevância e hoje especialmente da maior relevância não vou ter tempo aqui de expor no detalhe mas há casos muito importantes por exemplo que envolvem as práticas muito relevantes que envolvem a omissão específica do estado em relação a fiscalização da atividade dos privados e a eventual imputação de responsabilidade por danos decorrentes de uma falha na fiscalização dos serviços isso vale desde o caso julgado pelo STJ caso de relatoria do ministro Jairon Benjamin fica aqui a referência do agravio interno 1.773.523 do Rio de Janeiro que envolvia a discussão sobre a falha na fiscalização da CVN sobre o mercado de capitais e que deu causa teria dado causa a prejuízos de acionistas que acabaram adquirindo ações de uma companhia que manifestamente não cumpria uma série de requisitos regulatórios até situações mais comezinhas do dia a dia dos senhores certamente em situações de falta do alvará ou situações de fiscalização morosa ou ainda fiscalizações que deveriam ter havido e não ocorreram no prazo imaginado no âmbito das mais diversas situações seja na vigência sanitária que é descentralizada seja na situação de segurança de prédios e que tais o entendimento prevalente aqui também é de que essa omissão na fiscalização ela pode gerar responsabilização mas ela tem que ser uma omissão específica e demonstrada no caso por exemplo clássico quando há quando há situações de cometimento de crimes às vezes crimes pelos próprios agentes públicos prevaricações etc que se identifica no plano penal ou até no plano administrativo disciplinar e que se transporta eventualmente com uma falha reconhecida ao Estado numa eventual reparação demanda de reparação de danos fora disso não há uma presunção de omissão específica dentro da ideia de que aqui a demonstração da falha da administração ela tem que ser concreta não pode haver necessariamente não pode haver uma presunção dito isso meus amigos teriam outras tantas questões tem todo um âmbito de inúmeros casos que envolvem atuação de agente público aquela discussão clássica da condição do agente público do exercício da atividade e a distinção dessas duas situações servidores públicos que fora do horário de serviço cometem danos não causam danos eventualmente até com equipamentos bens públicos sob a sua guarda sob a sua posse o policial que tem a arma para uso em serviço e a utiliza para cometer um dano fora do seu horário de serviço ou agora um caso recente também inclusive envolvendo milícias ou seja o sujeito é servidor público no caso do setor militar mas participava de uma milícia e cometia crimes com as armas que tinha lá com bens públicos sob sua posse e nessas situações todas atraiu segundo o entendimento também do STJ a responsabilidade do Estado a essas situações mas há casos mais antigos também que vão na mesma linha dizendo isso eu peço desculpas pelo avançar aqui do tempo combinado fui falando e não olhei o relógio quando olhei o relógio já tinha estourado todas as tolerâncias possíveis mas queria agradecer imensamente o convite e a disposição dos colegas para qualquer questão que entendam relevante muito obrigado professor Rafael muito obrigado do colégio doutor Bruno Miragem não tem problema nenhum de avançar o horário porque a sua aula foi realmente uma aula magna trazendo tanto do ponto de vista teórico quanto prático trazendo inúmeros precedentes dos tribunais superiores para ilustrar a sua aula então foi esse avançar do horário ele é muito benéfico para o aprendizado dos residentes e para o público geral aqui presente eu gostaria também de ressaltar aqui a presença do nosso colega procurador do município e também ex-procurador geral do município de Porto Aitor Nelson Marisco doutor Marisco se eu pudesse falar um pouquinho aqui também um abraço doutor Marisco alegria sempre uma honra poder ouvi-lo eu falei com o Rafael não podia perder essa oportunidade de te escutar algo que a gente que é uma aula tua é algo que a gente ouve com muito gosto então muito obrigado uma alegria te rever Marisco então agora podemos abrir para as perguntas acho que esse é um momento também bem rico e importante nós temos aqui nossos residentes espero que nossos residentes tenham muitas perguntas algum residente com alguma pergunta Lorenzo Lorenzo é um residente do questionamento muito obrigado doutor Rafael primeiramente eu gostaria de de parabenizar o doutor do Nubinagem pela excelente explanação assim foi muito enriquecedor estar aqui nessa tarde com o senhor aprendendo com o senhor e o senhor é uma pessoa que já passou por muitos lugares que antes de mim que eu estou passando agora pela procuradoria pela FMP por exemplo e todos os lugares que o senhor passou todas as pessoas assim em algum momento da conversa chegam para elogiar o senhor chegam para engrandecer o senhor tanto em relação dos livros quanto pela pessoa que o senhor é então já ouvi muitos elogios de muitos professores meus professor Gilberto Tum Zanis os procuradores aqui também sempre sempre muito elogiosos com o senhor e isso me trazia uma grande curiosidade conhecer o senhor e eu acho que essa palestra foi mais do que foi um fechou com chave de ouro assim todos os elogios que já vinham de trás assim que eu ouvi do senhor essa palestra só confirmou todos eles e reforçou o brilhantismo que o senhor tem e que nossa isso aí é inspirador o senhor inspira acho que muitas pessoas acho que todos nós aqui e não é para menos que essa aula virtual está com 72 pessoas e queria primeiramente parabenizar o senhor pela sua excelência acadêmica e profissional e em segundo lugar eu estive estudando um tempo atrás até estava escrevendo sobre isso sobre a responsabilidade civil no âmbito ambiental e a a discussão que se tem nisso na doutrina na jurisprudência um pouco pacificado que a teoria do risco integral se aplica de qualquer forma então o estado seria um segurador universal o STJ já tem esse entendimento principalmente por força dos argumentos principalmente do ministro Hermann Benjamin e tal mas alguns autores dentre eles o Toshi e o Mukai defendem que na verdade o que se teria seria uma responsabilidade objetiva não responsabilidade integral porque trazendo a responsabilidade integral o estado se tornaria um segurador universal do meio ambiente e isso talvez oneraria demais o estado como sendo num sentido de interesse público secundário eu diria assim no interesse público do horário talvez até porque o dano ambiental quando ele é liquidado digamos assim ele se divide em 5 ou 6 elementos ou até 7 se não me engano que é dano permanente dano em razão da espécie dano dano moral difuso dano transitório então diversas coisas assim e na minha opinião claro eu considero que 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 a teoria do risco integral ela tem todas as vênias para ser aplicada porque o ambiente o meio ambiente é uma das coisas mais caras que nós temos no nosso ordenamento jurídico mas eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre sobre essas críticas que fazem sobre a teoria do risco integral se tem se tem algum algum ponto de algum algum alicerce que elas se baseiam assim que traz uma racionalidade maior eu pergunto isso porque o senhor com certeza sabe muito mais do que eu sobre isso e eu gostaria de ter uma visão mais ampla sobre essa discussão não sei se o senhor gostaria de falar muito obrigado estou obrigado Lorenzo para as referências você só citou lugares que eu fui muito feliz em lugares que você gosta de voltar então quer dizer que bom que é recíproco e só falou de amigos aqui o Tom o Aliso meus amigos procuradores aqui também fui muito feliz da FNP saí por uma contingência saí porque passei no concurso da universidade tive que optar mas então agradeço muito as referências que você faz nesse tema da responsabilidade ambiental de fato é um tema extremamente polêmico mas com duas notas aqui a primeira delas é assim se citou inclusive o grande artífice desse entendimento do direito brasileiro que é o ministro Antônio Herman Benjamin que também mostra e é interessante especialmente para os colegas que estão na residência jurídica começando essa caminhada essa construção de modelos de modelos jurídicos eu digo porque o ministro Real Benjamin ele atuou em várias pontas foi legislador ele fez a lei que foi redator do anteprojeto de crimes ambientais em matéria de responsabilidade ambiental ele tem um trabalho extraúrde tem um dos artigos mais importantes nesse tema defendendo o risco integral lá em 1993 em 1994 ele organizou um livro com vários autores que é um livro se encontrar em cebo se eu nunca for mais reeditado que é responsabilidade ambiental responsabilidade ambiental defendendo essa tese e a defesa da tese ela tem dois tem dois fundamentos primeiro é a leitura daquele princípio da lei do plano nacional do meio ambiente que é lá do início de 180 o princípio do poluidor pagador e da responsabilidade e objetivo e depois o conhecido artigo 225 da constituição no tocante ao direito fundamental ao meio ambiente sadio então o que fez o ministro Benjamin ele construiu um modelo doutrinário ele construiu um modelo doutrinário ele pegou essas duas normas e disse olha porque o meio ambiente e a prevenção dos dados do meio ambiente é algo que está na nossa constituição um direito fundamental que vem já de um regime de responsabilidade objetiva por lei lá de 81 essa responsabilidade não pode admitir excludentes e por que que não pode? esse é um ponto interessante porque na verdade a própria determinação um do próprio nexo de causalidade em relação a todos os danos consequência todos esses danos que você trouxe eles são danos consequência o sujeito polui vamos dizer assim e dessa poluição afeta a fauna afeta a flora há danos que são irreparáveis há outras situações em que o ambiente pode ser recomposto dependendo do dano qual é o bem ambiental que ela exage se for um problema de extinção de uma espécie qualquer não repõe mais extinguiu extinguiu não dá mais para repor agora a despoluição de um rio é possível fazer com custo e tal e o próprio problema do dano ambiental é um problema novo em termos jurídicos a tradição de dois mil anos do direito mas que ainda hoje desafia a própria forma de resposta em muitas situações eu sempre lembro do seguro ambiental o seguro ambiental é um problema hoje ficou um pouco menos problemático porque já tem algum tempo o seguro vai indenizar situações que vão estar garantidos riscos que vão estar garantidos em um determinado contrato de seguro como é que eu calculo o risco e como é que eu calculo o preço desse risco olhando para o passado então olha lá nos últimos dez anos aconteceu isso tantas mortes tantas batidas de automóvel tantos furos de automóvel eu vejo o que aconteceu no passado e projeto futuro no dano ambiental como eu não tinha passado documentado não se tem passado documentado que não existia não se reconhecia o dano ambiental então eu não tenho passado não sei quanto é que custa para recompor não sei quanto é que custa para reparar os danos passíveis de serem reparados e por isso mesmo inclusive trabalho com outras figuras interesse difuso os danos coletivos recolhimento a fundos etc e tal na impossibilidade de reparação específica ou seja de recomposição do bem ambiental lesado tudo isso levou a sustentar uma ideia de restrição de estudantes de responsabilidade que são estudantes de causalidade mais ou menos dizendo o seguinte olha eu não tenho como ficar demonstrando estrito certo seja para porque seja para imputar seja para excluir relações de causalidade até porque no meio ambiente as situações são muitas vezes multi pluralidade de causas são multifatoriais a pluralidade de causas o próprio agravamento de situações o próprio encadeamento de situações de dano ambiental olha eu queimei a floresta porque eu queimei a floresta levantou fumaça essa fumaça gerou não sei gerou fuligem foi a não sei aonde e por aí vai ou aqui conflitos que nós temos aqui no Rio Grande que são ambiental mas são econômicos estrito senso também eu estou lá borrifando determinada substância na minha lavoura mas evapora e vai queimar a lavoura do vizinho que é de uma outra de uma outra cultura certo então há problemas de causalidade ambiental e por isso isso é o seguinte é risco integral o que aconteceu? Luiz Benjamim que era doutrinador que era ativista tornou-se juiz e esse modelo doutrinário trouxe e fez vingar no superior tribunal de justiça mas observa só um detalhe aqui não é necessariamente o Estado que é o responsável pelo risco integral é o poluidor a regra é o poluidor o princípio velho o princípio do poluidor pagador é o poluidor que não vai poder lançar a mão o que é o risco integral? basicamente é o seguinte a responsabilidade objetiva e você não pode lançar a mão das excludências de responsabilidade nem fato exclusivo da vítima nem fato de terceiro nem caso fortuito nem força maior no caso da vítima que não teria como o meio ambiente mas os outros três você não pode usar isso especialmente caso fortuito e força maior onde a discussão se põe você não tem como levantar as excludências para deixar de responder e portanto há uma responsabilidade agravada o risco integral a responsabilidade civil agravada do poluidor não do estado claro pode haver situações em que o próprio estado seja o poluidor você descarta isso até pode haver há situações que se discutiu no passado graças a Deus mais teóricas do que práticas no Brasil mas quando por exemplo o estado brasileiro aliás ainda hoje tem muito menos relevância na questão dos danos atômicos caso clássico de responsabilidade por risco integral como quem explorava energia atômica no Brasil era o estado brasileiro com as usinas de embre ali teria risco integral do estado o estado sim seria o segurador vamos dizer assim universal no sentido no sentido de não poder lançar mão de excludentes não poder lançar mão de excludentes a ideia de segurador universal essa expressão ela é mais utilizada em relação àquelas hipóteses que nós estávamos comentando aqui de uma certa flexibilidade vamos assim do nexo causal até se admitindo quase uma presunção de nexo causal no descumprimento de deveres atribuídos ao estado deveres de prestação ou omissões genéricas ao estado etc isso é uma expressão que acabou sendo popularizada pelo ministro Gilmar Mendes quando era advogado nem era advogado da União era subchefe da Casa Civil e da Presidente da República e polemizava muito escreveu um artigo na revista da Casa Civil da Subchefia de Ação Jurídica da Casa Civil da Presidente da República que ele era subchefe e ele escreveu um artigo que era esse título União em dois pontos segurador universal ponto de interrogação e aí essa expressão se projetou mas nesse contexto aqui o risco integral ele é direcionado fortemente ao poluidor menos ao estado não que o estado não possa mas na hipótese eventualmente de ele ser o causador do dano não por uma opção de fiscalização ou coisa que vale você perguntou a minha opinião também é importante dizer eu acho que o dano ambiental conceitualmente ele é um avanço civilizatório o reconhecimento ambiental é um avanço civilizatório ele a reparação do dano ou a recomposição tem que ter preferência aqui a gente falha um pouquinho na legislação brasileira em algumas situações porque por vezes faz e termina recolhimento as indenizações para fundos e esses fundos às vezes não funcionam para os fins que deveriam digo isso do dano ambiental e de outras origens de receitas desses fundos notadamente o fundo federal dos leis de fuso e os fundos estaduais onde onde há direcionamento de condenações por essas ações para fundos estaduais no meio ambiente não é tão comum o meio ambiente é mais comum lá por força de lei federal salvo engano é a lei 8005 e a lei da ação civil pública que é a lei 8005 que regula o fundo dos direitos de fuso mas o problema é o seguinte você tem a condenação por dano ambiental entra lá o valor da condenação mas daqui a pouco está comprando o carro para outra finalidade qualquer porque todos os direitos de fuso estão no mesmo fundo vamos dizer assim não tem uma relação de não tem verba carimbada a condenação do ambiental pode gerar um recurso lá com outro direito de fuso qualquer mas então há alguns problemas nesse sentido a gente teria um esforço aqui sobretudo para trabalhar com mais vigor na reparação específica o quanto possível então olha o que dá para reparar a lei já diz isso na prática nem sempre o que dá para reparar em caráter específico ou seja recompor o bem lesado não recompor o bem lesado agora há algumas situações que para dizer o mínimo e aí dão uma certa sensação uma certa sensação de uma expressão que não seja tão técnica aqui mas de injustiça especialmente naquelas hipóteses de responsabilidade na responsabilidade por certas certos danos ambientais com obrigação propter rein que acaba acaba responsabilizando os adquirentes de uma área que não foram os causadores do dano mas que vem a responder eventualmente por e aí digo isso muito do ponto de vista da reparação civil escrito mas também do ponto de vista administrativo muitas vezes por eventuais lesões ao meio ambiente que tenham sido causadas ou cometidas por proprietários anteriores essas situações obrigações de reparação específica também essas situações eu talvez pudesse ter uma nota mas enfim seria uma 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 pontuação em relação a essa a essa esse entendimento cruz providencial dominante da responsabilidade por risco integral mas agradeço mais uma vez a sua provocação eu que agradeço doutor eu teria um questionamento nós eu acho que uma das grandes questões que vão surgir pós pandemia é a questão envolvendo eventual responsabilidade civil do estado por ações e omissões no enfrentamento da pandemia eu queria saber sua opinião o que o senhor acha a respeito desse tema é um tema espetacular inclusive eu acho que eu até tive oportunidade eu não estou bem lembrado disso eu tenho um pequeno trabalhinho de internet sobre isso naquela coluna do Instituto Presidente de Responsabilidade Civil no Migalha o fato o fato príncipe e a responsabilidade civil nessas questões relacionadas à pandemia pode ser até aqui até tem que fazer um disclaimer pode ser até aqui que eu seja falando quase como um terceiro interessado uma vez que acabei também sendo no primeiro momento secretário de enfrentamento e participando de algumas decisões no caso do município de Porto Alegre nesse tema da pandemia agora vamos lá aqui eu acho que a primeira coisa interessante é que ela revisita um dos fundamentos do direito administrativo contemporâneo que é exatamente a relação entre interesses particulares e interesses públicos há toda uma tendência uma tendência correta no modo de ver o professor Rafael um convívio especialista no tempo de se dizer o seguinte olha o interesse público a ideia de supremacia do interesse público das duas uma ou se nega essa noção ou se vai delimitar muito precisamente o que a gente vai entender por supremacia que não é exatamente uma supremacia que viole direitos fundamentais particulares mas também é fato que a administração pública o papel do estado na relação de administração ela observa um regime especial nas chamadas situações emergenciais situações de emergência direito de emergência segundo alguns ou ainda para usar aquela teoria francesa conhecida a teoria das circunstâncias excepcionais e ninguém tem dúvida que a pandemia foi uma circunstância excepcional quem tem um pouco mais de idade nunca viu nada disso quem tem menos idade nunca viu nada disso não sei se não vai ver pode ser que isso também se torne hoje algo uma transformação da realidade daqui para frente vai lá no passado essa própria teoria das circunstâncias excepcionais é a nação de vieto francês da primeira guerra o que os franceses não tinham visto até então uma guerra com as dimensões que teve a grande guerra a primeira guerra quando ela aconteceu ela não era a primeira era a grande guerra a primeira guerra que teve a segunda e essa grande guerra acabou exatamente determinando situações em que o estado administração teve que atuar na defesa do interesse público do interesse coletivo se quiserem restringindo liberdade e propriedade das pessoas claro há uma discussão e a nossa procuradoria participou disso com uma competência absolutamente extraordinária sempre digo isso porque não diria aqui para vocês mas não estou falando pela primeira vez isso sempre digo e repito naquela discussão que era uma discussão difícil e continua sendo difícil dos poderes do município assim como do estado no sistema de repartição de competências e do poder executivo para a determinação para a adoção de atos de restrição à propriedade e à liberdade das pessoas porque as regras de competência vieram de lei federal mas em conceitos extremamente amplos tanto assim é que até hoje se discute se estava inserido se não estava inserido na lei que reconheceu o estado de emergência de saúde pública em federal que reconheceu depois do decreto legislativo se estava lá competência para estados e municípios adotarem atos que por ventura deveriam ser adotados por lei e na verdade por ser uma situação emergencial todos lembrando como é que aconteceu e não estou falando aqui de uma situação de Porto Alegre situação no mundo no mundo inteiro nenhuma administração pública no mundo a cada ato necessário para enfrentamento de uma situação conjuntural extremamente volátil que exigiu uma velocidade de resposta foi esperar tramitar no legislativo um projeto de lei com discussão parlamentar etc pelas características da emergência do vírus da doença com todos aqueles riscos de aumento exponencial de contágio de ocupação de leitos o risco presente de esgotamento do sistema de saúde no mundo inteiro se fez por atos do poder executivo da administração bom isso do ponto de vista teórico lança aquela velha pergunta puxa vida pode uma regra de competência genérica constituição brasileira diz que não pode alegar ou que restringe delegação que não pode restringe delegações legislativas antes da constituição de 88 você tinha claro o poder do executivo e tinha algumas situações competência do executivo que depois foi questionado que a competência regulatória por exemplo do estado financeiro nacional que até hoje se conversa se discute tem limites agora mesmo semana passada tem uma ação de responsabilidade nova em relação a resoluções dos órgãos de regulação então qual é o limite que você tem do poder normativo do poder executivo que ele é secundário mas também a gente não pode se eludir aqui estamos entre especialistas a gente não pode se eludir naquela velha máxima que às vezes está presente nos livros constitucional e administrativo que se contenta numa leitura isolada do que diz a constituição quando diz que o decreto se competência para a instituição de decretos é para a regulamentação da lei na competência do chefe do poder executivo para ele permitir decretos o caráter regulamentar dos decretos e aí muita gente imagina que se o decreto é para regulamentar a lei ele não pode inovar a ordem jurídica até se faz essa expressão essa expressão é muito usada o decreto o ato normativo do executivo não pode inovar a ordem jurídica se não pudesse inovar a ordem jurídica não precisava ter decreto ou fazia como se faz o decreto que repete a lei alguma inovação ele tem o que ele não pode é contradizer a lei o que ele não pode é avançar sobre liberdade e propriedade naquilo que a lei não permite ele não pode avançar sobre aquilo que é a reserva da lei mas que de alguma maneira tem que inovar tem que inovar porque se não não precisa ter nenhum ato normativo que não vai dizer alguma coisa nova pode ser o decreto pode ser a portaria do chefe da sessão se não inovar de alguma maneira a ordem jurídica não delimitar algum comportamento devido ele não tem razão de ser quem explica isso magnificamente bem eu sempre cito são dois trabalhos na verdade um dos maiores ministros do Supremo Tribunal Federal teve foi o ministro Vitor Nunes Leal ele tem um livro Problemas e Direito Público que reuniu vários artigos tem dois artigos lá que é exatamente sobre delegação legislativa e sobre poder regulamentar e ele na verdade eu estou dizendo o que ele disse não tem alguma inovação vai ter mas é claro numa situação emergencial esses atos do executivo geram situações de restrições graves geraram situações de restrições graves a propriedade e a liberdade das pessoas eu mesmo tenho não sei se o Marisco estava nessa mas nessas reuniões que se tinha lá com o setor produtivo na cidade eu tenho uma imagem que não sai da cabeça até hoje que é um empreendedor lá que tinha umas vandinhas de sorvete no chão o cara chorando acabaram com a minha vida quebraram meu negócio não importa o vírus o fato é que eu estou falido estou aqui com meus filhos e não sei o que eu vou comprar no mês que vem situações gravíssimas dessas limites surgiram aconteceram por outro lado isso de um lado do outro lado tem o problema da omissão tem o problema da omissão e nesse problema da omissão vocês lembram inclusive que houve uma tentativa do poder executivo federal de delimitar essa responsabilidade por omissão do Estado e exigindo uma culpa grave e construindo um texto por medida provisória que exige a construção eu não tenho agora na memória o texto mas era uma construção assim eu não vou dizer que ela era sofisticada sofisticada ela não era mas ela era detalhada no sentido de exigir assim aonde tiver algum tipo de divergência o executivo pode ter uma ampla discricionalidade para tomar suas decisões naquela oposição que ficou conhecida entre uma visão mais política e uma visão mais vinculada aos técnicos da área vou deixar assim os técnicos da área porque mesmo nessa discussão científica não faltou gente de lado a lado para dar suas posições o fato é que você tinha uma certa tem até hoje hoje menos hoje o pessoal vai estar um pouco mais esse rarefeito mas você tinha uma certa unidade de entendimento no sentido de quais eram as providências necessárias a serem adotadas naquelas circunstâncias bom fugir disso não adotei as medidas eu posso caracterizar uma omissão acho que essa é o cerne da pergunta do Rafael não adotei as medidas que todo mundo adotou que havia base científica o que é base científica base científica é literatura científica não é opinião e não é posicionamento necessariamente de pessoas cada um tem as suas posições mas é literatura tem uma literatura tem elementos que são divergentes bom são divergentes na literatura muito bem mas são divergentes porque eu ouvi falar no twitter não é disso que a gente trata na administração naquilo que não havia divergência a literatura científica indicava se deixou de adotar bem eu posso ter uma omissão aqui? em pese sim não tem dúvida que sim posso ter uma omissão agora se trata de uma omissão específica para efeito da causação de um dano aí trazendo a discussão com os limites estritamente jurídicos muito difícil vai ser muito difícil dizer isso porque na verdade eu vou ter de um lado uma responsabilidade em termos de responsabilidade responsabilidade civil não vou nem entrar em outros médios responsabilidade política tem outros pressupostos penal nem se diga mas na responsabilidade civil o que eu vou ter? em alguma medida é a discussão que nós fizemos antes qual é o dano? o dano morto das pessoas ou até se não avisar o morte pessoas que sobreviveram mas que sofreram muito contágio etc bom eu tenho como atribuir esse dano esse a uma omissão específica de um ato que deveria ter sido adotado e não foi eu confesso a vocês que eu tenho muita dificuldade em chegar a isso do ponto de vista jurídico eu vou pedir indenização da União vamos dizer claramente porque o Presidente da República deveria ter tomado a medida A, B ou C e não tomou e com isso o meu pai veio a ser contaminado e faleceu então eu vou exigir da União uma indenização por isso é o tema nosso o nexo de causalidade entre a omissão que se vai atribuir a um ato do Presidente da República do Ministro da Saúde de quem seja e o dano é uma relação de causalidade que não quer parecer pelo menos assim no sentido genérico de uma circunstância específica mas não quer parecer que possa ser realizada como às vezes surge no debate público se a decisão A, B ou C tivesse sido adotada x mil pessoas não teriam morrer essa relação é uma relação até onde eu sei é onde até eu conheço esses temas é uma relação que do ponto de vista da parte que não é possível fazer então do ponto de vista da responsabilidade civil vou ficar aqui no meu quadrado na responsabilidade civil eu não identifico essa possibilidade de responsabilização civil seja da União do Estado do Município enfim por omissão específica nestas hipóteses nestas hipóteses em relação aos atos praticados na fase de restrição teoria das circunstâncias excepcionais e parece que tem lugar aqui tem lugar aqui em termos genéricos eu diria isso claro vamos discutir situações específicas o dano que eu estou discutindo é porque lá na minha cidade o prefeito fez isso ou aquilo no meu Estado o dano abandonou isso ou aquilo e aí me prejudicou dessa ou daquela maneira ou o presidente da república teve um ato que deu causa isso ou aquilo e aí eu tenho um prejuízo de tal ou qual natureza mas em termos gerais que é o que a gente pode dizer falando em tese eu penso que eventuais divergências futuras e eventuais pretensões futuras muito dificilmente devem se resolver no campo da responsabilidade civil talvez outra coisa por exemplo nesses atos nessas omissões se possa discutir em matéria de responsabilidade penal prevaricação ou responsabilidade administrativa quando for o caso e sempre aberta a possibilidade de responsabilidade política mas na responsabilidade civil eu acho que nós vamos ter uma dificuldade muito premente aqui de estabelecer o nexo de causalidade entre eventuais atos determinantes como causadores do dano e as consequências que deles se busque reconhecer doutor Bruno muito obrigado pela resposta acho que é uma questão bem tormentosa muitos doutrinadores principalmente no campo do direito administrativo começaram a trabalhar com a ideia de um direito administrativo pandêmico um direito administrativo emergencial para lidar com essas questões que nós nunca imaginamos eu lembro que o ministro Gilmar Mendes publicou no site Conjur um texto que eu acho que é fundamental para compreender e espero que os juízes leiam esse texto que se não me engano é jurisprudência de crise e o pensamento do possível onde o ministro Gilmar Mendes diz que os juízes ao analisar no futuro essas questões da pandemia entre elas a questão da pandemia os juízes vão ter que levar em consideração a situação a que o gestor estava exposto nós estávamos expostos a uma situação de extrema incerteza nós tínhamos muito mais incertezas do que certezas e o gestor público deve e o juiz deve levar isso em consideração e o professor Bruno também falou a questão envolvendo a MP a medida provisória 966 que envolveu a questão da responsabilidade dos gestores públicos por atos decorrentes da pandemia que essa MP foi alterar a lei 13979 que é a lei que foi publicada se não me engano no final de fevereiro de 2020 onde o governo federal previa medidas para o enfrentamento dessa pandemia e depois essa medida ela altera para tratar da questão do gestor público e posteriormente essa medida provisória 966 ela é objeto de ADIs se não me engano a ADI deixa eu ver aqui tem até o número dela as ADIs 6421 6422 6424 várias ADIs foram ajuizadas para tratar desse tema e o STF então acabou analisando essa ADI então quer dizer assim essa questão envolvendo a responsabilidade civil ela vai ser logo logo enfrentada acho que em vários casos pelo STF e o professor Bruno traz também essa questão de ser analisado caso a caso o que o gestor público fez deixou de fazer e se não fez por que não fez essa questão bem na linha da lei da nova linde a lei 13 655 que diz que ao analisar essa questão tem que ser levada em consideração a real situação a que o gestor público estava exposto e também o artigo 28 que traz a cláusula geral do erro grosseiro então acho que é uma questão bem tormentosa que o professor Bruno traz aqui mas meus caros dá duas notinhas só claro só que tu falou duas notas eu acho que essa questão do direito de emergência o direito administrativo de emergência ela veio para ficar porque a pandemia é a nossa primeira emergência mas acho que é muito nos permite intuir que daqui para frente essas coisas vão ficar cada vez não estou dizendo que necessariamente pandemias num interconectado e essa circulação de pessoas como nós temos hoje esses fenômenos globais esses riscos globais são uma realidade e a resposta da administração vai ter que ser uma resposta rápida sem ter as informações necessárias especialmente sobre fatos novos nota número um nota número dois só para provar tu colocasse essa consideração do Michel Mar no popular a gente chama de engenheiro de obra pronta não pode olhar o que o gestor fez como engenheiro de obra pronta seis vezes depois um ano depois dois anos depois com conhecimento que eu já tenho tentar fazer a prognose que o gestor faria no momento em que atuou eu te dou um exemplo disso que é um exemplo melhor do que esse impossível máscara estou vendo o colega usando máscara no início lá em março de 2020 março abril quando começou não foram um nem dois no mundo inteiro o entendimento prevalente era de que máscara não era algo bom não era algo bom porque esse justificado de várias formas epidemiologias o cara vai tirar máscara se discutia se o vírus se o vírus se transmitia pelas né pela em contato físico com objetos então todo mundo passava álcool na mesa nas compras etc o que eles diziam não o cara vai usar máscara a máscara vai estar suja não sabia exatamente como transmitia vai colocar na mesa vai tirar né então a ideia é de que não se usasse máscara né contra as máscara logo em seguida se deram contra não mas que é algo bom e não só algo bom que logo em seguida se tornou obrigatório né quer dizer então num curtíssimo espaço de tempo a gente teve né uma alteração de entendimento da ciência né e que naturalmente acabou subsidia também a decisão dos gestores são dois parênteses desculpe desculpe professora foi sua intervenção foi muito oportuna diante do adiantado da hora assim acho que teríamos que infelizmente encerrar foi uma tarde muito aprendizado com o professor Bruno recomendo mais uma vez a leitura das obras do professor Bruno são obras essenciais em especial cito essa aqui onde o professor Bruno trata também do princípio da legalidade da questão do poder regulamentar também acho que é uma questão também muito tormentosa em função de que nesse período da pandemia os gestores públicos se viram digamos obrigados constrangidos muitas vezes em razão da omissão do legislativo a regulamentar digamos regulamentar certas questões por exemplo por decretos por exemplo basta ver que no município de Porto Alegre nós tivemos a edição de inúmeros decretos a mesma coisa no estado do Rio de Sul e Brasil afora então é uma questão bem tormentosa então agradeço mais uma vez doutor Bruno por ter aceito o nosso convite por ter estado aqui por ter dado essa aula magnífica uma verdadeira aula magna para nossos residentes e para o público aqui presente muito obrigado professor Bruno eu que agradeço um prazer realmente que possamos nos encontrar pessoalmente aí eu possa voltar a nossa procuradoria para encontrar os amigos uma alegria então pessoal muito obrigado agradeço a presença de todos também indico para vocês acessarem ao canal no Youtube da PGM nós temos inúmeras palestras lá eventos do Centro de Estudos e dentro que em breve a palestra do doutor Bruno estará disponível também no nosso canal do Youtube muito obrigado então uma boa tarde a todos e aí e aí e aí